Bom dia, irmãos. Tudo bem? Estou aqui nesta manhã estreando a minha participação na EBD pelo vídeo. É a primeira vez que estou junto com os irmãos. E esta manhã nós vamos falar sobre a lição do Espírito Santo, presença e atuação no Novo Testamento. Amém? Então vamos orar, irmãos. Pedir a Deus a direção para que Ele nos guie nesse estudo, que possamos aprender algo novo ou reforçar algum aprendizado. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso coração, abrindo, ó Pai, a nossa mente, para que possamos aprender e apreender a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então vamos lá, irmãos. A lição de hoje é a lição número 2, intitulada O Espírito Santo, presença e atuação no Espírito Santo. Desculpa, presença e atuação no Antigo Testamento. Então vamos repetir. A lição é o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. O objetivo da lição, nós queremos falar um pouco como era a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, qual era a função dele, qual era o objetivo dele, se ele estava lá realmente ou não, e a diferença rapidamente no final da lição da atuação dele no Antigo e no Novo Testamento. Então nós vamos ler diversos textos aqui para fundamentar todo o exercício dessa revista, tá bom? Então vamos começar. O primeiro texto que nós vamos ler, na verdade são três, quatro textos, nós vamos ler para falar um pouco sobre o relato do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vamos ler o primeiro texto que está em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. E a palavra diz, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, esse primeiro texto nos mostra que o Espírito de Deus estava atuando no mundo desde o princípio, desde que antes do mundo existir, ele estava ali junto com Deus, porque ele era Deus, e ele estava ali atuando, ele se movia sobre a face das águas. Se nós lermos também, Jó, capítulo 33, versículo 4, o texto vai dizer que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Mostrando aqui também que ele era colocado no Antigo Testamento como aquele que fez o homem, que colocou o sopro, o sopro do Todo-Poderoso, dá vida ao homem. Já no Salmos 33, versículo 6, vamos abrir. 33, versículo 6, o texto diz assim. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca, dando aqui, novamente, menção ao Espírito, ao sopro da boca do Senhor. Então, esses primeiros textos que nós lemos mostram com muita clareza que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sim, ele está atuando, ele já existia no Antigo Testamento, ele era o próprio Deus e ele participou de maneira ampla e total de toda a criação. E mais uma coisa interessante também, ainda em Salmos, se nós olharmos o capítulo 139, um salmo bem bonito, eu creio que os irmãos aí devem conhecer, os irmãos aí, os crentes mais raiz, como a gente brinca no dito popular, não os crentes Nutella, né? Mas os crentes raiz, talvez até saibam de cabeça, né? No capítulo 139, versículo 7, diz que para onde, o salmista diz, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É interessante que aqui o salmista coloca o Espírito de Deus como aquele ou alguém que está em todo lugar. Ou seja, além dele, no Antigo Testamento, ele demonstrar que ele fazia parte de toda a criação, ele também tem o sentido de mostrar a presença do próprio Deus em todo lugar, em toda a face da terra. Aonde quer que o salmista, colocando aqui que ele fosse, lá ele encontraria o Espírito de Deus. É impossível se esconder do Espírito de Deus. Então, para começar aqui o estudo, nós já podemos afirmar que a atuação do Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, tinha uma apropriação muito forte em relação à criação e à sua presença também em todos os lugares. Agora, em relação ao homem, qual é a relação do Espírito Santo, a atuação dele no homem e na mulher naquele momento? Bom, eu quero ler dois textos, muito parecidos, inclusive. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, a gente pode ler o primeiro texto. 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 10, é um texto que fala sobre Saúl. O texto diz que foi logo depois que ele teve aquele encontro com Samuel, Samuel, não, desculpa. Sim, sim, Samuel. Logo depois, Saúl teve um encontro com Samuel, ele recebeu algumas orientações, e o texto nos diz o seguinte, Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, se apossou dele. Aí, o outro texto que é bem parecido, um pouquinho mais para frente, a gente vai ler ali em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, e 13, o seguinte, Gessé, agora falando sobre Davi, Gessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel, é este, levanta, e ungiu. Samuel apoiou o chifre cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Apoderou-se. 1 Samuel, capítulo 10, apossou-se de Saúl, agora apoderou-se de Davi. Então, nós vemos que o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, ele se apossava das pessoas, ele se apropiava das pessoas com um propósito, com um propósito. Aqui, no caso, o propósito de fazê-los rei. Então, ele tinha essa função, a função de mudar. O texto, se nós formulemos o texto mais a fundo, diz que, por exemplo, quando o Espírito se apossou de Saúl, ele mudou. Daquele dia em diante, ele era um outro homem, ele mudou a sua forma de ver as coisas, a sua visão, ele mudou completamente. Assim também, Davi foi acometido, o Espírito Santo se apoderou dele, e ele foi, daquele dia em diante, ungido do Senhor. Ele também teve uma transformação. Então, o Espírito, ele tomava ali as pessoas para gerar algo novo nessas pessoas, se apoderava delas. E, se nós seguirmos agora, mais adiante, surge a pergunta, tá, mas até então, está muito parecido com o Novo Testamento, né? Porque o Espírito Santo no Novo Testamento, nós não vamos nos aprofundar muito, porque a revistinha tem várias lições que falam sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Mas, de um modo geral, o Espírito Santo, ele se apodera da gente, né? Ele muda o nosso ser, nos transforma, nos convence, do pecado, da justiça e do juízo, nos dá uma nova visão, não é isso? Quase isso. Quase isso. A diferença está entre esse apoderar aqui. Aqui que tem uma grande diferença. Vamos ler, então, ainda em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha o que o texto diz. Um pouquinho mais à frente. Logo depois que Davi, ele se apoderou, o texto volta a falar aqui de Saúl. E o texto diz o seguinte, o Espírito do Senhor se retirou de Saúl. E um Espírito maligno, e um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. O Espírito do Senhor se retirou de Saúl. Olha, então o Espírito, no Antigo Testamento, ele se apropiava, mas ele também se retirava. Ele se apropiava, mudava, o ânimo da pessoa, do homem ou da mulher, dava um novo Espírito, um propósito. Mas, uma vez aquele homem ou aquela mulher, deixando de temer a Deus, deixando de obedecer a Deus, desviando o seu coração para longe de Deus, o Espírito de Deus se retirava dessa pessoa. Então, aqui nós temos uma grande diferença. Porque, se nós formos ler Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, o que nós vamos ver? Em Efésios, capítulo 1. Vamos abrir? Manos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. A Bíblia nos diz o seguinte, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ora, então aqui, o Espírito Santo, o Novo Testamento, ele não só se apodera, mas ele é a garantia da herança, da redenção, garantia da nossa herança até a redenção. ou seja, o Espírito Santo entra em nós e ele é o selo, é o selo da nossa salvação. Somos selados em Cristo pelo Espírito Santo. E ele não sai, como no Antigo Testamento, que ele se apoderava, mas ele também se retirava. A Bíblia fala aqui que ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel a nós. Ah, então ele era infiel no Antigo Testamento? Não. No Antigo Testamento, ele tinha um outro propósito, um propósito específico, de atuação, uma ação na vida do homem e da mulher. No Novo Testamento, ele não é apenas um propósito, é mais que isso, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo, no Novo Testamento, ele é o selo do Espírito Santo em nós. Ele é a garantia da nossa salvação. E se nós lermos aqui para embasar isso que nós estamos falando, ou melhor, para embasar, não, né? Que a Palavra de Deus não serve para embasar nossos pensamentos, né? Na verdade, a Palavra de Deus, ela é a nossa fonte, na verdade. Nós falamos embasados nela, não é isso? João, capítulo 6, no versículo 37, a Palavra diz que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ora, todo aquele que vem até o Pai, ele não lança fora. Ou seja, o Espírito Santo não se retira. Porque se ele lançasse fora, o Espírito de Deus também se retiraria dele. Mas como o texto diz que ele não lança fora, então o Espírito de Deus permanece no homem, diferente do Antigo Testamento. E essa é uma doutrina muito importante para os cristãos e nós batistas em particular, que nós cremos na salvação, nós cremos na salvação eterna, não na perda da salvação. Alguns de nossos irmãos, não deixam de ser nossos irmãos por causa disso, mas alguns irmãos de outras denominações creem que o crente pode perder a sua salvação. Ora, se ele perde a salvação, a gente está dizendo então que o Espírito dele se retira dele. Mas aí, mais para frente, a pessoa se arrepende, o Espírito Santo volta. Aí a pessoa peca, se afasta de Deus, o Espírito sai. Aí a pessoa se arrepende, o Espírito volta. Não. O Espírito Santo não é um ioiô, vai e volta, vai e volta. Se fosse assim, talvez eu fosse perder o Espírito Santo algumas vezes por dia. Somos pecadores. ele não se retira de nós porque nós pecamos, porque nós nos afastamos dele. Ele permanece em nós. Porque aquele que foi salvo, uma vez salvo, é salvo para sempre. Ele foi selado com o Espírito Santo. Esse corpo que é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, foi selado pelo Espírito Santo. Então, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Não há nada nem ninguém que possa mudar isso. Amém, meus irmãos? nada nem ninguém pode mudar essa verdade. Romanos, capítulo 8, versículo 31, vai nos dizer o seguinte. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto é tão bonito, né, irmãos? Vamos recordar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. quem nos separará do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora o fechamento. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se nada pode nos separar do amor de Deus, significa que o Espírito de Deus não nos deixará jamais. Ele é o selo e esse selo só pode ser aberto pelo próprio Deus. Ninguém, nem nós mesmos podemos abrir esse selo. 1 João 1, versículo 8, diz, Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós não devemos ter medo, porque a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento é uma atuação de não só nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, de mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de ver o mundo, de nos fortalecer, nos ajudar quando nós oramos. Tem muitas funções, mas a principal é que ela é a garantia da nossa salvação, diferentemente do Antigo Testamento, que era um apossar com propósito específico. Para fechar, irmãos, não me adiantando muito, eu estava vendo um filme, esses dias, e no começo do filme, um rapaz estava sendo preso e o interrogador perguntou para ele o seguinte, você é temente a Deus? E aí o rapaz que estava sendo preso disse assim, eu já fui da igreja. Eu achei interessante essa resposta, porque o que tem a ver isso? Quer dizer que todo mundo que é da igreja teme a Deus? Deveria, né, irmãos? Deveria, mas a gente sabe que não é bem assim. Não significa que a gente está na igreja que a gente teme a Deus. Então, isso significa dizer que nem todos aqueles que estão na igreja estão em Cristo. E se não estão em Cristo, não possuem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, é muito importante nós termos a consciência de que precisamos realmente entregar a nossa vida ao Senhor, de todo o nosso coração, nossa alma, toda a nossa força, de verdade, nos entregar a Ele. Porque somente nos entregando a Ele é que nós, de fato, seremos selados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa pequena reflexão sobre esse capítulo que fala sobre a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento e a diferença em relação ao Novo Testamento. Gostaria muito aqui, fiquei me segurando para não me alongar em relação à atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Poderia falar aqui de atos, receber esse poder, o Espírito Santo também nos move para missões também, mas eu não vou, eu vou me segurar aqui, não vou falar sobre isso, porque existem missões mais para frente que certamente falarão sobre isso. Eu agradeço, irmão, aos irmãos pela atenção e todos tenham um domingo aí abençoado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Te agradeço pelo estudo que tivemos e te agradeço, Pai, junto com meus irmãos, principalmente por nós termos o Teu Espírito, Pai, em nós, como selo, ó Deus, como garantia da nossa salvação. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.